Alô meu povão, vamos curtir mais uma música vazada aí Essa é na voz de Tube Brown e é uma pancada, escuta só como é que é aí ó Pancada na tua mente aí ó, curtindo a radiola Império do som, império do som Vamos nessa A música diz Get away of my life De novo Get away, get away, get away Pancada bonita Ô moleque que dança Só mais uma vez Get away, get away, get away Lindo, lindo na voz do Tube Brown Império do som O nome do DJ é Tony Marley Ô música linda Pra curtir pertinho do paredão da império assim ó Império do som, império do som Lindo, lindo Lindo, lindo É isso aí É isso aí Eu De novo Obrigado.